Quem sou eu pra discutir economia com o nobre ministro Haddad, né? Aquele mesmo que estudou dois meses de economia e ainda passou porque colou. Palavras dele aí, né? Eu não entendo nem de sabão em pó, quanto mais aí de economia. Lê comigo essa matéria. Servidores lavam entrada no Ministério da Fazenda com sol grosso nessa segunda-feira. No vídeo um grupo canta música, tá na hora do Jair já ir embora. Eu aposto que você não entende nada de sal grosso e muito menos também de sabão em pó, tá? É então animado, o grupo canta a música, tá na hora do Jair ir embora. Famosa durante o período eleitoral. No vídeo é possível ouvir um dos servidores dizer, pra tirar o espírito Bolsonaro. Cara do céu, bicho, eu não tô conseguindo entender mais nada. A partir dessa data, dia 21, pasta passa a ser assumida por Fernando Haddad. Aquele mesmo que passou porque colou, que estudou dois meses de economia e que... Ah, cara, eu não entendo nada de economia, quanto mais de sabão em pó. E eu já vou mostrar o vídeo pra vocês, mas antes disso eu quero... Imagina o Haddad, cara, discutindo a economia com o Paulo Guedes. É a mesma coisa do Albert Einstein querer explicar física quântica para uma minhoca. É a mesma coisa. Ou seja, tamo ferrado. Ó o vídeo. Vamos tirar o espírito do Bolsonaro aqui, pessoal. Pra tirar o espírito do Bolsonaro. Eu não sei pra que serve sal grosso, cara. Deve ser pra algum tipo de espiritualidade. Sei lá, você que entende esses assuntos, deixa aqui no comentário, cara. Porque eu, aqui em casa, eu uso sabão em pó, tá bom? Enquanto eles estão aí jogando sal grosso, tirando sarro da sua cara e da minha, colocando o cara que está lá no Ministério da Fazenda. Porque colou, estudou dois meses, né? Qual é o reflexo disso aí na gasolina, hã? Faz o L. Isso aí, vai, pode falar. Pode falar. Faz o L, ó. Olha lá, ó. Isso aí. Faz o L. E alguns estados, na verdade, já chegaram em R$ 8,00. Mas Flávio Dino diz que vai investigar as pessoas, os donos de poços de gasolina, que estão aumentando o combustível. Já já chegamos nesse assunto. Olha aí. Bom dia, meu pessoal. Hoje é dia 2 de janeiro, né? De 2023. E hoje já começamos o nosso dia com o primeiro impacto. Primeiro impacto, o etanol ontem estava 3,39, agora está 4,16. Gasolina comum, 5,37. Ontem estava 4,89. E aditivada, né? Porque você sabe que é o carro-chefe, é a V-Power. Ontem estava 4,89 e a gente está 5,66. E é isso. Faz o L. Quero pedir aos frentistas para continuarem fazendo o L. Filmarem, mandar para mim aqui, que a gente vai fazer o videozinho, beleza? Em tudo que é lugar, o povo vai tirando sarro. Eu tive que tirar o som desse vídeo aqui. Aqui é faz o L. É, todo mundo aqui tirando sarro. É verdade, tem que tirar sarro mesmo, cara. E eu, para ser sincero, eu vou pagar o preço junto. E você também vai pagar. Só que esses mortadelantes, bicho, eles têm que acordar. E eles só vão acordar quando mexerem no bolso deles. Essa é a verdade, pessoal. E o Lula diz que não subiu o preço de nada. Que manteve ali a exoneração dos impostos. Não houve aumento no preço internacional do barril do petróleo. A injeção de tributos federais sobre combustível foi renovada. Governo Lula reage ao aumento da gasolina e imposto. Secretário suspeita de ação orquestrada. Ai, cara. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, que o Lula manteve aqui o imposto zerado até fevereiro, hein? Até fevereiro, hein? Até fevereiro, hein? Só que os donos de postos de combustível, de repente, todos os donos de postos aqui viraram bolsonaristas, né? Todos eles, no Brasil todo. Inclusive é na sua cidade. Ai, uma mentiraiada, viu? O novo ministro da Justiça manda investigar postos que aumentaram a gasolina. Postos elevaram o preço da gasolina, justificando que Lula não prorrogaria a isenção de combustível. Mas o petista manteve a renúncia fiscal. Nossa, que homem bom. É bom. O Lula é bom, é. Só pelo Lula ter assumido a presidência da República, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o valor do dólar. O dólar subiu perto de 10 centavos. 10 centavos em um único dia. Meu Deus do céu. Olha a nossa bolsa. Despencou, tá bom? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que os empresários brasileiros pegando suas coisas, ó. Saindo do país e investindo em outros lugares, cara. E vai refletir aonde isso aí? No seu bolso, tá? Fala que eu estou passando fake news aqui, ó. O Lula manteve a desoneração dos tributos federais, do PIS e com fins, valerá até o fim de fevereiro. Até o fim de fevereiro para gasolina e atuar o querosene, tá? O gás natural e tudo mais. Então até fevereiro é zerado. Ainda é zerado até fevereiro. O corte prevalece, agora a questão do diesel, cara, irá até o final do ano, tá? Se os donos de postos de gasolina já subiram o preço com medo, cara, imagina só quando o Lula subir de fato aqui na canetada. E detalhe, cara, vale lembrar, não estamos em nenhuma crise de saúde. Vale lembrar o senhor que aquele problema aí, daquele conflito entre a Ucrânia e a Rússia já foi superado pelo governo Bolsonaro, hein? Que inclusive a crise da saúde aqui de âmbito global, Bolsonaro conseguiu manter o combustível lá embaixo. E agora eu não consigo entender. Logo no primeiro dia já disparou. É, cara, faz o L, bora aí, velho. Olha aqui um videozinho do Bolsonaro. Esse vídeo foi gravado ontem, ó. Eu não entendo nada de polícia, eu tô aqui nos Estados Unidos há 22 anos, mas é a primeira vez que eu vejo um tanto de gasolina que tá mais caro na América do que no Brasil. É, nós botamos lá embaixo o combustível, né? Entre outras coisas. É a primeira vez que eu vejo... Calma, companheiro, calma, companheiro. Você vai ver, vocês vão permanecer com que a gasolina baixa. Fica vendo daqui pra frente a gasolina no Brasil. A inflação tá mais alta aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, há 22 anos, do que no Brasil. Tá melhor lá. A taxa do emprego tá lá embaixo também. O nosso produto interno bruto tem crescido bastante. Na economia, nós realmente, com a equipe que nós colocamos lá, deu show. Você sabia que o Brasil é o segundo país mais digital do mundo? Olha! Conseguimos o nosso governo. Então, eu tô de fora, mas eu tô vendo coisas no Brasil que eu nunca vi antes. Sim, sim. Foi um salto, realmente. Uma equipe técnica que nós montamos no Brasil. E estávamos preparados pra, realmente, partir em direção ao primeiro mundo, né? Infelizmente, aconteceu, que todos sabem. E a gente pede a Deus que abençoe o nosso Brasil. E que seja, realmente, um país, né? Não apenas de esperança, mas um país que tenha, realmente, apresente algo concreto pro seu povo. O que merece ser feliz. Agradecemos o agronegócio, o empresariado, os informais. Fizemos tudo certo. Triplicamos o valor do auxílio do Brasil, do Bolsa Família, com responsabilidade. Sem furar teto, sem nada. Então, bem. Vamos torcer pro nosso Brasil e pedir a Deus que abençoe o nosso povo. Agora, aqui na Flórida, é impressão minha ou é 99% de apoio? Olha aqui, já estou no terceiro dia, né? Por dia, eu falo, em média, com 400 pessoas aí fora. E muito bem tratado, muito bem recebido. O povo gosta muito da gente. E eu fico feliz em ver brasileiros aqui fora bem-sucedidos. Amém. É isso aí. Bem-vindo à Flórida. Obrigado, hein? Não é 99% só na Flórida, não. Vai encerrar com um videozinho de ouro. Primeiro de janeiro de 2023. Gasolina, R$ 6,29. Isso é comum, viu? Aos petistas de plantão. Pais do Hélio. E a picanha, meu amigo. Eu quero saber onde é que tu vai conseguir essa picanha. Ninguém vai distribuir de graça nos mercados, viu? Começamos. Choro, meu amigo. É quatro anos de taca, viu? E o imposto vai subir. Imposto federal, Lula já falou que vai colocar, viu? Imagina o preço que ela vai ficar daqui para o dia 20. Se já subiu o preço sem ele impor o imposto, imagina quando ele colocar e ele impor o imposto ali na canetada, né? E eu dou risada, cara, porque vai ser gostoso ver. Embora eu vou passar junto, e você também vai, cara. Mas vai ser muito bom ver a petizada chorando. Vai ser bom demais. Quando começar a refletir no alimento, isso vai ser bom demais. Bom, é o que me resta é fazer vídeo aqui na internet e divulgar a verdade aí para vocês, né? Por isso eu peço que vocês se inscrevam aqui de fato no meu canal do YouTube chamado Renato Tarogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que você acha disso aqui. E outra coisa, pessoal. Caso queira receber meus vídeos diretamente no seu celular, clica no link que estará fixado nos comentários ou aqui em cima na descrição. Clica no link e aceite a notificação e meus vídeos vão chegar para você inesperadamente. Tem o meu Twitter, meu Telegram, onde a faixa de gás é lá, eu pego bem mais pesado, beleza? Eu vou ficando por aqui. Confira de fato sua inscrição aqui, hein? Dessa força, dessa moral e aquele joinha macetoso aqui para dar aquela alavancada no vídeo. Tamo junto, fique com Deus. O meu nome é Renato Tarogo. Faz o L, faz o L. Quatro anos de L agora. Bora lá.